Arco abandonado Na voz do tempo Na margem do rio Nesta honra Na voz dos temporais A noitece um canto sombrio Nas pedras deste cais Há um adeus No meu olhar Este meu barco prisioneiro Há de ser viajeiro No meio do mar No meio do marco abandonado Na noite escura Na onda do vento Neste silêncio Na voz dos temporais O lamento que a dor esqueceu Nas pedras deste cais Há um adeus Dite-vos sorris Ao céu, meu amor Ao céu que é meu e teu Um dia e de sorrir Neste silêncio Contra No meio do marco Neste silêncio No meio do marco Neste silêncio Neste silêncio Obrigado.